Artefasca do Alberto Santos na arte de hoje aplicando massa PVA no teto depois do tratamento de trincas com fita telada Olha o antes, teto com infiltração que foi sanado, várias trincas e falando em trincas Para cada trincas ou fissuras pequenas, eu coloco a fita telada e aplico a massa raspada PVA em cima, aí só depois aplico duas demãos de massa PVA, detalhe, apliquei duas demãos de fundo preparador em todo este ambiente Primeira demão de massa PVA, ok, deste jeito, já foi instalada a sanca que eu vou deixar também o link na descrição Mas antes estava assim, ó, todo trincado, então depois de eu fazer o tratamento com fita telada Agora é a aplicação da massa PVA Massa PVA aplicada no modo tradicional, porque aí ela pega mais encorpada Vão ser duas demãos de massa PVA depois do tratamento de trincas Como vemos aí, hoje em dia aplica-se a massa com rolo, né, aquele rolo cabelinho de anjo Eu até estou com ele aí, mas eu queria a massa mais encorpada, por quê? Porque esse teto aí está cheio de ondulações Então para mim isso aí é um teto pequeno Então eu preferi aplicar a massa no modo tradicional O que que acontece aí, é, uma caixa d'água de mil litros que cheia, ela pesa uma tonelada Então ela estava no meio desta laje Então a laje, ela solou, ocasionando várias trincas Várias trincas que de modos teve que serem, é, consertadas, né, digamos assim E quanto ao vazamento, né, porque se a laje trincou, né Foi feito o tratamento em cima Foi colocado também um telhado também E agora é o tratamento com fita telada e massa corrida Mas voltando ao fundo preparador, tá Eu apliquei o fundo preparador em todo este ambiente aí Porque eu, eu pintei Eu pintei esta sala aí Deve ter quase uns, acho que deve ter quase uns 10 anos que eu pintei isso aí Então a tinta já estava muito envelhecida Em alguns lugares desplacando Então eu raspei tudo E apliquei duas demãos de fundo preparador E aonde teve trincas, eu usei a fita telada, tá É a mesma fita telada que é usada para drywall Aí vem a questão, é Quando esta massa aí ela secar Vai aparecer umas manchas amarelas Estas manchas amarelas Estas manchas amarelas Eu posso aplicar mais 3 demãos de massa em cima Que ela vai continuar aparecendo Eu posso aplicar 4, 5 demãos de tinta E a marca amarela A mancha amarela vai continuar aparecendo Então como sanar as manchas amarelas De infiltrações antigas, ok Eu uso um esmalte sintético fosco, tá De qualquer cor No caso aí eu vou usar um esmalte sintético branco Vou aplicar 1, 2, 3 demãos Até o amarelo não aparecer mais E depois eu vou emassar de novo por cima Quando eu emassar por cima Eu faço o lixamento Aí sim eu posso aplicar a tinta acrílica E a mancha amarela Ela vai estar isolada Então é assim que eu tiro as manchas amarelas Antigamente a gente chegava na casa de tinta O teto lá está com as manchas amarelas Aí o vendedor leigo ele falava Ah, aplica selador acrílico Aí eu só pude pegar a visão Com os pintores antigões mesmo Só com a antiguidade, ó Passa aí uma tinta a óleo Um esmalte sintético De qualquer cor, tá Passa umas 3 camadas Passa uma lixa E emassa por cima E a primeira vez que eu fiz isso Eu fiz com uma tinta Acho que era uma tinta vermelha Não, era uma tinta cinza Uma tinta cinza Que tinha numa obra Então tinha umas manchas amarelas Eu apliquei umas 3 demãos de tinta cinza Porque eram as manchas amarelas assim Localizadas Não eram as manchas muito grandes Mas eu já tinha tentado já Com 3 demãos de tinta Eu não cobria aquela mancha amarela Antes, porém Pode fazer um tratamento também Com água sanitária, tá Um hipoclorito Mas o esmalte sintético fosco Ele funciona muito bem Ele cria uma película Que ele vai cobrir aquela mancha amarela De infiltração E depois você vai poder Emaçar por cima Lixou Pode pintar tranquilo Pessoal Esta sala vai ser uma sala de vídeos Então Já foi colada uma sanca de gesso também Ou roda-teto Eu vou deixar no link Na descrição do vídeo Como colar A sanca de gesso Ou roda-teto Vai ter no passo a passo Foi um trabalho feito Por um colaborador de nome Vaguinho E ficou um vídeo assim Bem Bem explicativo O teto aí vai ser um cinza claro A sanca vai ser outra cor E depois Essa parede de fundo Onde vai ficar o telão Eu devo escurecê-la E depois fazer um tom E depois fazer um tom sobre tom Pessoal Aquela fita telada Aquela fita telada De fibra de vidro Para dryol Essa é a primeira mão Tá De massa PVA É a primeira mão E depois Vai ser o tratamento Com esmalte sintético fosco Aí vai vir A última demão de massa Lixou Pintou Pronto Vamos ter o passo a passo No canal da Artefaz Que trabalha com pinturas Reformas E serviços gerais A prioridade ao teto Ficou deste jeito A primeira demão de massa PVA A primeira demão Isso aí Depois Esmalte sintético Tá fosco Em cima das manchas amarelas E mais uma mão de massa PVA Lixou E tinta Gostou? Foi útil? Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para ajudar O canal da Artefaz Um abraço